Agora o Bicheiro virou um empresário ou um senhor de muita idade. É. É uma coisa ou outra, né? É, mas eles fizeram muita maldade na década de 70 e 80. Sim, tiveram o Castor. Você chegou a trabalhar na época do Castor? Sim, sim, sim. E como é que era a tua relação com... Não, eu trabalho no BOP, a gente não tinha relação com Castor. O BOP foi utilizado uma única vez para invadir a fortaleza do Castor. O Castor tinha, além da fortaleza dele no Rio de Janeiro, ele tinha um cassino em Teresópolis ou Petrópolis, na Serra, se não me engano, né, Túlio? E o BOP foi utilizado uma vez para invadir esse cassino. E o Castor deu uma entrevista bem interessante para o BOP. Ele falou, que polícia é essa que eu não conheço? Que polícia é essa que não está no meu caderninho, né? E isso deixou o BOP muito bem na fita, sabe? O BOP invadindo a fortaleza e o maior bicheiro do Rio de Janeiro dizendo quem são esses caras que não estão no meu caderninho, sabe? E isso foi muito legal. Foi a primeira vez que o BOP apareceu bem, assim, na questão da honestidade, sabe assim? Mas depois o Castor ficou preso no 18º Batalhão, já que era pra Guar. Na Polinter também. Na Polinter também. Tu foi? Foi o carcereiro do Castor. E o... Foi carcereiro do Castor. E lá no 18º... Ninguém tem mais história para contar nesse país do que esse homem. Ele reformou a Polinter toda. É, no 18º ele pagava pizza para todo mundo à noite, né? Então, de noite, ao invés de o cara comer no rancho, ele mandava trazer. Então, ele era um cara simpático. A gente viu no documentário aí que ele era simpático. Ele ganhava as pessoas, né? É, e... Agora, lá atrás, se nós tivéssemos... Nós tivemos um procurador que é o Moinho Espinheiro e tivemos uma juíza querendo desfroçar. Se você puder, chama ela aqui um dia, cara. Ela é minha brother, gente boa pra cacete. Corajosa pra cacete. Se lá atrás nós tivéssemos mais procuradores, como... Tivemos o procurador Biscaia também. Foi o Biscaia, na verdade, né? Nós tivéssemos mais procuradores como o Biscaia, mais juízes como a Denise Prossar, o bicho não tinha... Não tinha decolado no Rio de Janeiro como decolou. Né? A Denise manda prender o Castor. O Castor tava numa audiência. Tá? Era uma caderninha do bicho que foi apreendido pela corrigidoria da Polícia Militar com o nome de vários delegados e coronéis. No meio desse julgamento, a Denise recebe uma informação de um policial do BOP que a segurança do Castor tava lá embaixo, no fórum armada. A Denise imediatamente manda uma equipe ir lá e prender o segurança do Castor. Aí ela determina a prisão do Castor ao longo do julgamento. Aquilo foi um abalo no Brasil. Nenhum juiz até então, nenhum juiz até então, teve coragem de prender um bicheiro e a Denise Prossar foi lá e prendeu. Depois ela foi deputada federal por um mandato e hoje, eventualmente, ela dá alguma entrevista contando essas histórias, sabe? Mas o Rio de Janeiro deve muito a ela, tá? O início de tudo, a coragem de você combater o jogo do bicho no Rio de Janeiro. O que eles faziam? Pintava e bordava, sabe? Pintava e bordava. A milícia não era tão forte na cidade. É, hoje se inverteu os poderes ao ponto do bicheiro ser o menor das ameaças. Sim, menor das ameaças. São poucos, né? Se organizaram entre eles e quando eles arrumam um problema é entre eles com ele mesmo, né? E eu sou bem sincero, pra mim tinha que legalizar essa porra. Também não, eu não vejo mal nenhum nessa... Deixa. Quer botar dinheiro na maquininha? Bota, irmão. Quer jogar no bicho? Joga, porra desse... Porque não pode disputar território. Não pode disputar território. É, o problema é o homicídio. Agora, o jogo em si... Ah, porra, vai jogar essa merda. Vai jogar. Joga em encheção de saco. Joga em encheção de saco.